Boa tarde a todos e todas, todas as mulheres negras aqui em luta. Vamos já já começar, pedir para as pessoas tomarem seus lugares, avisar para as amigas que ainda estiverem a caminho, que a gente está começando, mas vai dar tempo. Então venham, não deixem de vir. Esse é um espaço muito importante de diálogo com a sociedade civil, a partir da perspectiva das mulheres negras. E, explicando, primeiro agradecer os nossos convidados aqui, Xande e Raíssa, e saudar aqui, anunciar a presença também da nossa deputada Dani Balbi. E falar um pouco para vocês, apresentar que esse é um fórum institucional feito dentro da Alerje, está dentro das normas, das resoluções e regimento da Alerje. A Alerje tem dois fóruns, um que debate uma perspectiva estrutural e econômica, o Fórum de Diálogo Estratégico, mas tem esse fórum que, ao meu ver, também debate debates estruturais e de cunho econômico, porque que outro ator social, que não a mulher negra, cumpre um papel em cada lar, em cada comunidade, em cada território, da promoção da economia, ou seja, da garantia da circulação da renda no território e também da perspectiva estrutural. Se a gente tem hoje diversas comunidades que são herdeiras daqueles que não tiveram nenhuma política de reparação do Estado, essas comunidades foram erguidas majoritariamente por mulheres negras. Quando a gente fala da maré de mais de 140 mil habitantes, devemos lembrar de Dona Orozina, que foi uma grande liderança comunitária. Quando falamos de comunidades como a da Praça Seca, a gente precisa lembrar de Persília Telles. Então, é por isso que há esse espaço aqui, para que nós consigamos, com as mulheres negras do nosso Estado, debater grandes temas e grandes pautas que atravessam a vida de todos e todas, não apenas das mulheres negras, mas de todos, até porque nós, mulheres negras, somos muitas vezes construídas e socializadas para pensar nesse todo. E é parte da nossa vida, não só na juventude, mas por toda ela. E, bom, hoje é mais uma sessão do fórum. A gente tem um fórum que está se reestruturando mais e mais nessa nova alerje. Então, temos a nossa sala, não é, Clácia? Ainda é um grande desafio ocupá-la, mas ela está lá, ela é nossa. E temos novos deputados também chegando. A gente perde um grande deputado, é preciso que se diga o grande entusiasta desse fórum, desse espaço de debate, que foi e é ainda o ex-deputado Valdeque Carneiro, mas também saem-se uns e entram tantos outros. Então, a gente tem o reforço de Dani Balbi, a gente tem o reforço de Verônica Lima, tem o reforço de Elika Takimoto, temos o reforço também do professor José Mar, ou seja, entra um time para resguardar esse espaço. E aí nós, parlamentares, formamos um compromisso, juntamente com a direção do fórum, de a gente promover esses espaços de debate, e cada parlamentar, mensalmente, ficará responsável por um tema. A gente até tentou falar de um outro tema do trabalho análogo à escravidão, mas vocês veem esse rostinho aqui, vocês gostam, é do tema de juventude. Então, somos pautadas pelo fórum, a gente guardou o nosso tema de trabalho análogo à escravidão para um outro momento, que certamente o virá, inclusive, a partir de a própria Dani também, a outra Dani aqui, que é a duplinha de Dani, que também preside a nossa comissão do trabalho aqui na casa, então, eventualmente, esse tema possa circular por lá também. Mas aceitei o desafio de falar de juventude, que... Bom, é o tema que quase que o meu mandato integralmente respira. E a gente trouxe aqui dois conselheiros também que são jovens e que ocuparão espaços importantes, de conselhos importantes no nosso Estado. O primeiro é o Xande MC, que é organizador e produtor cultural. É dez anos já de pista de produção, Xande? É, dez anos já. Dez anos produzindo a Roda do Paquistão, lá em Manguinhos. E Xande é o nosso conselheiro de cultura, um dos indicados aqui pela LERD, e está indo para o seu segundo mandato, na verdade, no conselho, já é um veterano. Conselho Estadual de Políticas Culturais. E trouxemos aqui também, provando que a juventude está sempre se renovando e oxigenando nas pautas, a nossa querida Raíssa Farias, que é conselheira estadual da juventude. Só que a Raíssa ainda não tomou posse. Então, a gente trouxe duas experiências aqui, dois momentos diferentes. Além da minha própria experiência, que mais à frente vou falar, que estou fazendo só uma abertura, falar também dos desafios, que é pensar a nossa juventude no Estado. Lembrando que é uma faixa etária central da vida de qualquer pessoa, pois é um momento transitório, onde você sai da formação, da adolescência, da infância, e efetivamente se estrutura para contribuir com a organização em sociedade. Então, é desafiador e necessário pensar políticas para esse período, e muito por isso que a gente aceita o desafio do Fórum de trazer o debate de juventude. Então, agradeço, Raíssa, maravilhosa, e Xande, nosso veterano aqui, agradeço também. Então, é isso, galera. Vamos dar início, abertura aqui do Fórum. Vou passar a palavra aqui agora, antes de passar para a nossa mesa, para a nossa querida Dani Balbi, que fez questão de vir, mesmo com o apertar da agenda, queria passar aqui e dar essa saudação para vocês. Então, na voz aí, Dani Balbi. Querida, que bom sempre vê-la presidindo todos os espaços, uma mulher negra com tanta história. E saudar o espaço, primeiramente, dizer do quão é feliz, e, portanto, dizer da minha alegria manifestá-la, de vê-las aqui ocupando esse espaço, construindo política pública, debatendo, orientando. A LERJ deve ser uma casa cada vez mais mulher, cada vez mais negra. E esse é o sentido, como bem avocou a presidenta Dani Monteiro, de nós estarmos aqui reunidas, mais até da nossa ocupação no parlamento e da nossa manifestação de direito de estar aqui. não seria por outra razão que não nós, enquanto mulheres negras, enquanto aquele movimento que faz a sociedade andar, termos, nesta casa, parlamentares que se comprometem em conduzir a pauta, através de diversas políticas públicas que podem representar hoje, dentro do reduzido horizonte histórico, alguma perspectiva de reparação, tendo em vista todas as necessidades e as demandas que são estruturadas e vocalizadas pelos movimentos que tomam assento aqui. Então, é muito importante e é muito gratificante ver este fórum instalado, ver este fórum funcionando, ver este fórum, mais do que isso, provocando a atuação dos parlamentares, provocando e conduzindo o debate público que se faz neste fórum, nas comissões e, principalmente, no plenário dessa casa. Acho que é por isso que nós nos congregamos aqui. que são vocês, acredito que a presidenta concorde comigo, que fazem o nosso mandato ter sentido. Vocês imprimem o sentido do nosso mandato. Mulheres negras periféricas, LGBTQIA+, oriundas de realidades que comportam e trazem histórias de extrema opressão, são a razão da ocupação do parlamento cada vez mais negro. Esperamos que cada vez mais negro, cada vez mais feminino, cada vez mais diverso. Bom, infelizmente, eu não vou poder ficar aqui, porque houve uma convocação de urgência, mas eu fiz, como disse a Dani, questão de estar aqui para debater um tema muito importante, que é o tema da juventude, especialmente entrelaçado à pauta que, para mim, carrei a atuação da minha atividade parlamentar, que é a pauta do trabalho, do direito ao trabalho, do trabalho, como ferramenta de emancipação e enfrentamento das políticas sucessivas de genocídio e extermínio da população negra aqui no Estado do Rio de Janeiro, principalmente. Queria só anunciar que, assim que eu me retiro, já está aqui a Vivi representando a nossa mandata, a nossa assessora, que vai estar aqui representando, discutindo e apresentando o que a nossa mandata tem feito. O que nós temos especialmente relacionado à juventude, à política de proteção da juventude negra e de promoção da vida, como eu disse, está muito ligado ao tema geral, que é debatido no âmbito da nossa mandata, e não à toa, motivo pelo qual eu sou, estou, presidente da Comissão de Trabalho, que é a perspectiva de empregabilidade para a juventude negra. Mas tem um tema mais sensível, que acho que atravessa, inclusive, a situação de escalada de violência de Estado aqui no Rio de Janeiro, que é a inserção da juventude preta e periférica no mercado de trabalho formal, principalmente naquela ingressa do sistema penitenciário. O que nós temos visto é que, para além do encarceramento em massa, da juventude negra, que vai cumprir pena no sistema regular penitenciário, ou daquelas que cumprem medida sócio-educativa, nós temos cada vez mais entraves para a inserção dessa juventude no mercado de trabalho formal. Então, nós temos acompanhado coletivos de mães que têm se preocupado com a inserção dos seus jovens, dos seus filhos, dos seus mais novos, no mercado de trabalho formal, principalmente para que eles acabem não reincidindo e não sendo vítimas de violência de Estado novamente chegando ao óbito. Então, o que nós temos preparado aqui é uma audiência pública, e aqui eu já deixo, inclusive, o convite, estendo a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, para que nós caminhemos para consensuar essa audiência pública em conjunto, para debater e, a partir daí, traçar estratégias que essa casa pode entregar para a sociedade como resposta a essa provocação dessas mães que demandam políticas públicas direcionadas para o acolhimento de jovens que são egressos do sistema penitenciário. Isso, para nós, é importante, porque não há nenhuma política pública melhor estruturada e com maior eficácia que não a inserção neste mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho formal. E a juventude é extremamente prejudicada, seja por conta de ser depositária de um sistema público de educação ineficiente e ineficaz, seja porque ela é alvo privilegiado da perseguição do braço armado do Estado, que é o agente do extermínio da população negra. E essa demanda veio principalmente dos coletivos de mães que a nossa mandata acompanha de muito perto, demonstrando que, para além de todas as medidas de não revitimização dessa juventude que é muitas vezes encarcerada sem qualquer tipo de tratamento adequado perante a justiça, nós precisamos enfrentar questões entrelaçadas que se correlacionam, como a dificuldade de entrega de qualificação adequada para essa juventude para que possam se emancipar e se inserir no mercado de trabalho formal. É a necessidade, inclusive, de proteção, principalmente das jovens mulheres que estão cumprindo medidas sócio-educativas, os relatos que nós temos acompanhado e colhido, na comissão de trabalho, mas especialmente na nossa mandata, de meninas que são vítimas de todas as formas de violações dos seus direitos humanos, meninas que estão cumprindo medidas sócio-educativas, de jovens mulheres que entram no sistema penitenciário e que cumprem a pena sem direito às assistências mais básicas. Então, é muito importante que, no processo de recolhimento dessa juventude preta, pobre, periférica e feminina também, a sociedade a alerje e este fórum, acredito com toda a sensibilidade que tem, possa ajudar e possa propor política pública para acolher e para que a gente possa superar esse ciclo que vitima, além de vitimar uma jovem ou um jovem, seja porque o encarcera dentro de um sistema penitenciário que é um dos maiores violadores dos direitos humanos, seja porque o vitima diretamente, ceifando a sua vida, vai vitimando, consequentemente, mães, enfim, toda uma rede familiar que é extremamente abalada quando esses jovens não conseguem, não podem mais responder pela sua vida em liberdade ou não podem mais gozar da sua liberdade, seja por que motivo for. E, a partir daí, nós entendemos que é preciso caminhar em duas direções. Políticas que sejam construídas com os empregadores para que acolham e, através do que esse fórum amadurecer, eu estou só colocando as provocações, seja através de reserva de vagas no mercado de trabalho formal, seja através de reserva de vagas na rede de ensino pública que oferece ensino técnico, acho que esse é um debate que nós, conjuntamente, precisamos amadurecer melhor, e, inclusive, a experiência da presidenta Dani Monteiro, que tem um mandato antes, que já conhece melhor o trâmite, vai nos ajudar muito nesse sentido, seja através daquilo que a gente considera muito fundamental, que são as redes de acolhimento e proteção a vítimas do sistema carcerário. A gente fala das vítimas fatais, e eu queria terminar dizendo isso, e acho que é importante a gente pensar nas vítimas fatais e no que elas deixam como necessidade de cuidado, que ajudam a parametrizar, inclusive, as ações da Comissão de Direitos Humanos, mas é importante pensar nas vítimas não fatais, que são essas que acessaram, por exemplo, o que tiveram que cumprir pena, que participaram do sistema penitenciário, que acabam não tendo qualquer perspectiva de emancipação, que muitas vezes reingressam na marginalidade, porque o Estado, sem política pública de inserção e acolhimento, as empurra para esse ciclo. Então, é muito importante, acho que, nesse sentido, pensar a juventude de forma ampla e se alinha muito com o trabalho que a gente tem começado a desenvolver na nossa mandata. Era isso. Eu queria me desculpar, porque eu vou precisar sair, mas a Vivi fica aqui nos representando, e na próxima reunião estarei. Espero que... Se o mundo não acabar, não é, gente? Obrigada. Muito obrigada, Dani. Acho que é isso. Cada vez mais a gente podendo ter mulheres lideranças ocupando o espaço da política aqui, até porque, quando a gente fala das redes da economia solidária, do movimento de familiares de vítimas de violência do Estado, das mais diversos movimentos de manifestações culturais afrodiaspóricas, a gente fala essencialmente do protagonismo de mulheres negras. E se aqui é uma casa feita de projetos políticos personificados em lideranças, de nada mais justo, nada mais meritório, democrático, que nós ocupemos esses lugares, pois, historicamente, na sociedade, ocupamos lugares de liderança. Bom, vou passar já a palavra para os nossos convidados, para a gente ir adiantando. Eu vou marcando o tempo de vocês aqui. Se vocês puderem falar entre cinco a dez minutos, aí vou avisando aqui para vocês, para a gente também garantir o tempo de debate aqui, que é importante. Pode ser, mulheres? Obrigada, tudo ok? Então, vai lá, a Raíssa vai ser a primeira. Oi, gente, boa tarde. Dá para ouvir? Estou com a vozinha meio rouca. Oi, gente, boa noite. Obrigada primeiro pelo convite. Eu sou a Raíssa, sou gestora pública, participo do Coletivo Enegrecer e da Renfa, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproducionistas. Vim representando o Conselho Estadual de Juventude. Nós ainda não tomamos posse, então, a gente está com esse objetivo de pensar junto com todos aqui e como que a gente vai tocar essa política com o fundo que a gente tem, pensando na juventude preta. Como a Dani e o Balbi disseram, é muito importante a gente pensar na nossa juventude que está encarcerada. 47% das pessoas presas têm entre 18 e 29 anos. A nossa juventude está sendo encarcerada, a nossa juventude morre todos os dias. E é uma tarefa muito difícil falar de políticas públicas antirracistas, porque, para além de não termos políticas públicas antirracistas, nós vivemos num país que tem política pública racista. As políticas públicas são criadas para a manutenção do racismo. Então, pensando no racismo como algo que constitui as nossas relações, como algo que cria as nossas ações, consciente e inconscientemente, como nós vamos pensar políticas públicas que são ações para diminuir desigualdade? Se as nossas ações, inclusive, são produzidas através do racismo que nos atravessa o tempo todo. Então, essa compreensão que temos, inclusive, do racismo como uma patologia, isso que aconteceu agora com o Vinícius Júnior, muitas pessoas falando que é um grupo de pessoas. O racismo é uma questão estrutural. Então, as estruturas são montadas para que nossas relações sejam pautadas na manutenção do racismo. Corpos que serão encarcerados e corpos que serão mortos. E aí, nós, como juventude, ainda não temos tantos projetos, porque a gente ainda não conseguiu, a gente não tomou posse, a gente vai tomar posse agora, em junho, para criarmos os grupos. Então, o objetivo aqui é pensar coletivamente como podemos fazer isso. E a gente vai trabalhar com o projeto Juventude Negra Viva, que é um projeto que vai ser executado pelo Ministério de Igualdade Racial e a Secretaria Nacional de Juventude. E é isso, mais ou menos. Eu estou aqui mais para pegar os acúmulos do que podemos fazer. como jovem preto, eu ia falar muito sobre os presídios, mas a Dani já falou muito bem. É o entendimento também de que temos que incidir nos movimentos sociais, como que nós podemos pensar a juventude dentro das favelas, pensando também que o povo preto, principalmente dentro da favela, principalmente as mulheres dentro da favela, vivem, sim, de tecnologias sociais. Nós, mulheres pretas, que viemos à favela vivemos tentando criar as nossas próprias políticas para a manutenção da nossa vida. E houve um estudo, há pouco tempo, do Observatório de Favelas, que indicou que a maioria dos coletivos, inclusive dentro das favelas, vivem com renda de R$ 5 mil anual. Então, como que a gente consegue fazer essa juventude viver se, inclusive, os movimentos dentro das favelas, dos coletivos dentro das favelas, não conseguem nem captar recursos para sobreviver e para criar políticas dentro desse território. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. E espero que a gente consiga pensar juntos aqui uma proposta para a gente tocar para a nossa juventude nesse ano, que já tem começado de uma maneira um pouco difícil para a juventude preta. Obrigado, Raíssa. Então, passa a palavra agora ao Xande, MC. Boa noite, gente. Queria agradecer o espaço. Eu sou o Xande, faço parte de um coletivo chamado Coletivo Paquistão, ali na região de Mandinhos. A gente tem um trabalho voltado mais para a cultura hip-hop, onde a gente imagina que o hip-hop também possa ser essa ferramenta para a gente alcançar a nossa juventude e transformar a vida socialmente dessa pessoa mesmo. Dentro do mandato, a gente tem vários projetos também em relação à juventude. A gente também acompanha, além do hip-hop, o lance da capoeira, do cachambu, do jongo, da folia de reis. E a gente vê que, normalmente, a cultura é onde a juventude está mais inserida e é onde ela mais desenvolve as suas próprias atividades, é onde ela consegue desenvolver socialmente e culturalmente dentro do seu espaço. Lá no Paquistão, também, a gente tem a roda cultural, que acontece de 15 em 15 dias, onde a gente tenta chamar essa juventude para fazer poesia, para fazer dança. e, nisso tudo, a gente envolve não só o hip-hop, mas também o funk, entendendo que também é uma potencialidade bem grande da favela, onde rolam oficinas de dança também, oficinas de break, e de poesias, que são coisas que a nossa juventude mais escuta hoje em dia. Hoje em dia a gente tem o rap, que é o gênero musical mais escutado no mundo inteiro. Então, a gente acaba chegando nesse espaço e vendo que a juventude que está se mobilizando ali é muito potente. Então, a gente acredita nessa força também que o hip-hop tem. Atualmente, eu faço parte, agora, mais um bienio do Conselho Estadual de Políticas Culturais. E é bem interessante ver, porque a gente tem diversas manifestações culturais existentes dentro do nosso Estado. Mas é incrível ver como quando a gente fala de culturas que normalmente são da periferia ou de matriz africana, ela fica bem longe do assunto, e principalmente quando o assunto é fomento. Então, assim, dentro do Conselho de Cultura, eu acompanho uma comissão temática que é Cultura, Educação e Juventude, onde a ideia é a gente tentar traçar um diagnóstico em relação à juventude, educação e cultura. Dentro do movimento hip-hop, inclusive, semana passada, a Dani protocolou uma lei que se chama Hip-Hop nas escolas, que o objetivo é a gente levar oficinas de hip-hop, seja de break, grafite, de rap e de DJ, para dentro das escolas, que já é uma oficina tradicional mesmo do próprio movimento, entendendo justamente isso, que a nossa juventude se encontra dentro das escolas e também nas praças públicas e na rua. Então, a ideia é, se a gente conseguir levar essa cultura para as crianças e para a nossa juventude dentro da escola, que é onde ela tem o primeiro contato, eu acho que poderia ser algo bem mais relevante. Eu mesmo não tive esse contato na escola, mas espero que outras pessoas possam ter esse contato dentro da escola. Além da opção das escolas também, como a Dani Balbo e a Raíssa comentaram aqui, é muito importante também a gente fazer as oficinas também. Eu acho que talvez não só a oficina de hip-hop, mas também das outras manifestações que cada um acompanha, cada um vem dialogando, dentro das escolas também, do sistema também socioeducativo, que é um ambiente bem importante. A gente já fez algumas oficinas dentro desses espaços, e a gente vê o quanto isso é transformador na vida daquele jovem, porque, normalmente, quando o jovem está detido e ele sai daquele espaço dali, a primeira coisa que ele tenta fazer é vou voltar para a escola, vou arrumar um emprego, o que eu vou fazer da minha vida? E fica mais ou menos a mesma coisa também quando o garoto do ensino médio, da periferia, pensa quando chega no ensino médio, acabou o meu ensino médio, o que eu vou fazer da vida agora? Eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso entrar em uma universidade, eu preciso fazer alguma coisa. E, normalmente, a cultura é onde chega nesse jovem durante esse meio, e nesse tempo que ele está pensando o que fazer da vida. E aí eu acho que é onde a gente tem que pensar políticas públicas que vão de encontro direto a essa juventude, tanto em proposições de leis, mas também como forma de fomento. A própria Secretaria de Cultura mesmo, dentro do seu conselho, ela tem uma verba imensa de praticamente 18 milhões que ela tem projetos para fazer em relação à cultura. E para onde esse dinheiro vai? Será que essa verba vai ser distribuída de forma igualitária? Será que os jovens da periferia, que muitas das vezes sequer conseguem participar de um edital, que sequer conseguem ganhar algum tipo de edital, participar, porque, às vezes, esses editais nem são tão divulgados para esse tipo de galera, principalmente para a galera da periferia. A galera também precisa ter mais acesso a esses editais e também precisa ter formação para que a gente também consiga disputar outros editais também. Porque fica muito difícil... A gente tem diversas manifestações, aí sempre separam 30% para negros, indígenas e religiões. Não, galera. Não é que a gente quer só 30%. A gente quer que tenha muito mais do que esses 30%. Até porque, entendendo o quanto que a economia preta move de dinheiro para os cofres do Estado, tanto que a gente está na rua trabalhando, fazendo arte, fazendo cultura, isso tem que ser pensado, isso tem que ser revisto de uma forma melhor. Então, acho que é por aí, mais ou menos, o que eu tenho para apresentar. Ah, lembrando também, já ia esquecendo. Esse ano, o hip-hop está comemorando 50 anos de existência. Então, assim, eu sou novinho, eu tenho 25. Parabéns para o hip-hop. Eu tenho 27, faço roda, já tenho uns 10 anos, assim. Mas o hip-hop já está fazendo 50. E a gente está nessa movimentação de tentar buscar mais fomento para a cultura hip-hop. Esse ano também, a gente está voltando com a reativação da Frente de Mulheres no Hip-Hop, aqui no âmbito do Estado, do Rio de Janeiro, muito na figura da Ed e da Flávia também, que acho que são pessoas que vale mencionar. E a gente está tocando essa luta também, junto com a Frente Parlamentar, também estadual do Hip-Hop, que em breve vai ser lançado, e todos estão super convidados para esse lançamento. E a gente está pensando nesse tipo de política pública para essa galera da periferia, para a galera preta, para a juventude, que muitas das vezes está buscando uma forma de se encaixar na sociedade, e infelizmente está sendo deixada à margem. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Xande. Quer acrescentar mais alguma coisa? Está bom. Bom, gente, a gente tentou trazer aqui também para contribuir com esse debate dois jovens que, de alguma forma, a partir das suas trajetórias, nos inspiram também a seguir aqui. E para demonstrar que a gente chega aqui na LERJ da eleição de 2018 e 2019 com o tema, com o motim da juventude chegou forte, mas era um anúncio que a gente falava do nosso próprio mandato, mas falava disso aqui. de um momento em que somos uma geração que herdamos a luta, o trabalho duro dos nossos pais. Muitos de nós entramos nas universidades, seja por cota, seja por um FIES, um ProUni, porque tivemos pai e mãe que trabalharam ativamente por nós. Então, de alguma forma, era o que a gente precisava fazer. eu costumo dizer que ser negro no Brasil, se reivindicar do movimento negro é reverenciar os seus ancestrais, é reverenciar aqueles que vieram antes, mas ser superado por aqueles que vieram depois. Então, o meu sonho é que daqui a dez anos eu olhe uma juventude e falo, é, Dani está ultrapassada, que eu tenho que estar ultrapassada, porque se eu estiver ultrapassada, significa que a nossa juventude, o nosso povo, como um todo, foi mais à frente. a gente tem a missão daqueles que lutaram antes de nós, eu venho do MNU, Movimento Negro Unificado, é uma geração inteira do movimento, três décadas de luta para que as cotas fossem implementadas. Esses que lutaram pelas cotas não pisaram na universidade, mas nós pisamos. E a resposta que a gente está dando para vocês é isso aqui, a juventude está chegando forte em todos os lugares. Então, trazer também para vocês um pouco, na minha fala aqui, muito brevemente, um pouco de prestação de contas desse trabalho aqui. O que foi esse motting? E agora a gente está indo para o quinto ano de mandato, dentro do segundo mandato, o que foi esse motting da juventude chegou forte? Porque falar de direitos no Estado do Rio de Janeiro é um desafio, mas falar dos direitos da juventude negra é ainda mais desafiador. se a gente pegar um comparativo do que é o orçamento da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro hoje, que está em torno de 5,2 bi, em detrimento do orçamento das universidades federais. E vale lembrar, a gente teve uma recomposição histórica de quase mais da metade do orçamento da educação feito pelo nosso presidente Lula. No entanto, o orçamento das universidades federais, ou seja, dos seus 69 campos, aliás, dos seus 69 universidades e mais de 300 campos, tem um orçamento de 4,7 bi. Alguém lembra quanto eu falei que é a segurança do Rio? 5,2. Alguém percebeu? Eu não sou muito boa de matemática, mas acho que todo mundo percebeu que o orçamento da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro é maior do que o orçamento de todas. Eu digo todas. A Raíssa sabe bem que é uma universidade federal, pois é filha direta da UFRJ. Então, ela sabe muito bem disso que eu estou falando, mas esse lugar das universidades, um lugar que forma jovens como a Raíssa, ganha menos do que a segurança pública. Então, há mais orçamento para matar do que para prevenir, do que para trazer o bem viver da nossa juventude. O Estado brasileiro conserva em si casos históricos de violações dos direitos e é essencialmente da juventude. Quando a gente fala da letalidade policial, a gente fala como nos mostra os dados, não é fala da deputada Dani Monteiro, é o Anuário da Segurança Pública do Brasil. São dados do Atlas da Violência, ou seja, são dados produzidos pelo próprio Estado e não dados produzidos pelas vozes da cabeça de Dani Monteiro. mas o Estado brasileiro executa quase 80 mil jovens por ano e esses jovens são majoritariamente, quando você cruza os percentuais, todos chegam a mais de 95% de jovens, homens e negros. Vejo muitas mulheres negras aqui, aquelas que tiverem um filho ou homem sabem exatamente do que estou falando. e não estou ensinando nada para ninguém aqui. Mas a gente chegou aqui com a determinação de falar sobre os direitos da nossa juventude, falar da recuperação da nossa juventude. Então, o primeiro trabalho que nós conduzimos aqui foi a Comissão Especial da Juventude, que, ao longo de meses, trabalhou pelos territórios do nosso Estado com a colaboração de mais de 400 jovens do Estado para produzir um relatório da situação dos direitos da nossa juventude. Então, quando a gente passa pelos cinco temas do meu relatório, o tema da educação, um desmonte nos últimos anos de turmas, turnos e escolas inteiras promovidas pela rede e a não adequação da realidade dos alunos. Não chega o passe livre na totalidade para os alunos dos centros urbanos. Até hoje, a gente não tem o passe livre da Faietec efetivado, mas não chega também nos centros rurais, pois a gente atende, inclusive, casos na comissão que tem jovens que não conseguem ir à escola porque, em zonas rurais, não passa transporte público dessa forma. Então, nem mesmo o passe livre resolveria. Teria que ser um ônibus que levasse diretamente os jovens. Então, falar do direito à educação no nosso Estado é cada vez mais cerceado. A gente, hoje, na Leste, votava um projeto que falava da fechamento compulsório de escolas que não tiverem demandas, porque toda a evasão escolar é colocada na responsabilização do jovem. Não é o problema da escola ser desinteressante para nós, o problema não é a escola ser violenta e agressiva, o problema não é a escola não cumprir a 10.639, o problema não é a escola ter merenda, o problema não é esse, o problema está na cabeça da juventude. Então, os dados de evasão são colocados na nossa conta. Esse é o nosso diagnóstico do trabalho da nossa comissão especial no tema da educação e ele se segue no tema da saúde também, onde você já não tem mais programas de saúde voltados para a atenção da juventude. Então, falar de saúde da nossa juventude não é só falar para as nossas meninas como prevenir gravidez, é também. Direitos sexuais e reprodutivos das nossas meninas é importantíssimo, mas não só. Como a gente fala da prevenção dos cuidados do nosso corpo, de um corpo em transformação, de um momento onde os hormônios vão passando e a gente vai passando por transformações onde não há hoje estruturas de saúde voltadas para essa atenção, bem como quando a gente fala da cultura e esse passo mais rápido porque Xande já traz aqui o diagnóstico desse tema, é desafiadora, a nossa juventude está em cada beco, em cada viela. Se no início do século XX era o pandeiro e o malandro, hoje é o MC com uma caneta na mão e essa juventude não é ouvida nas suas demandas e nas suas necessidades. Como também falar do nosso quarto tema da Comissão Especial, o trabalho e renda, a nossa juventude é extremamente vulnerabilizada. A gente tem, por exemplo, 47% da juventude que procura emprego na faixa de 14 a 19 anos, que é a primeira faixa da juventude, não acha. E vocês ouviram, certo? 14. A gente está falando é um momento ainda de formação. E quem é que acha que um jovem de 14 anos procura emprego porque quer? É porque precisa, gente. Quem procura emprego com 14 anos não está pensando só na sua baladinha, na sua ida à pracinha animada. Ele está precisando sustentar a família já. Então, trabalho e renda é um desafio e é o que, em termos de política pública, o que disputa diretamente a nossa juventude com a criminalidade. E, por fim, o tema de prevenção à violência que, obviamente, está extremamente atrelado. E é o que eu já trouxe para vocês aqui no início. Um Estado que investe essencialmente no seu potencial bélico. O Estado do Rio de Janeiro exporta, aliás, políticas repressoras de segurança pública. tanto aquelas ditas não letais. Então, vários daqueles equipamentos foram testados aqui. Para quem viveu a crise do Estado de 2015 a 2017 sabe bem do que eu estou falando. Como também os equipamentos letais. Os protocolos que preveem a ambulância em cada operação policial não são cumpridos. Mas também outros protocolos cumpridos é que o helicóptero não é plataforma de tiro. Então, eles descumprem o que salva a nossa vida e descumprem também aquilo que torna o ambiente ainda mais letal. A gente precisa olhar seriamente para o cometimento de crime na nossa sociedade como uma questão de classe. Quem conhece aqui pode vir aqui dar seu testemunho, esse espaço é aberto, mas quem aqui conhece um jovem que vem de uma família de classe média com informação, com estrutura familiar, estrutura de um lar? Quem conhece um jovem que falou que vai desistir da minha vaga na universidade e vai trabalhar no tráfico de drogas porque o tráfico é a grande oportunidade da minha vida? Não se fala isso. Ninguém troca nenhuma oportunidade. Dez entre dez, gente. Agora sim, a pesquisa de vozes é da minha cabeça. Mas dez entre dez pessoas vão trocar uma vida que é curta, violenta, adoecedora por uma vida de oportunidades. Então é sobre isso que o nosso relatório versava e de lá para cá a gente foi trabalhando garantir a aprovação do programa da aprendizagem no estado do Rio de Janeiro, ou seja, regulamentar e salvaguardar a nossa juventude que procura emprego nesse momento mais sensível da sua vida. Temos aqui ainda desafios a enfrentar, embora a gente tenha ao longo desse primeiro mandato aprovado essa legislação da aprendizagem, aprovado a lei que cria a semana do hip-hop, ter aprovado o programa de distribuição de absorventes nas escolas. A gente ainda tem um enorme desafio e a gente quer avançar mais. Juntamente com o comitê e eu, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, faço parte do Comitê de Prevenção ao Homicídio de Crianças e Adolescentes, a gente lançou aqui na LERJ o projeto de lei que está tramitando e eu já convido o fórum, essa mulherada toda aqui de luta que está debatendo diversos temas, inclusive a juventude, a se somar nas mobilizações pela aprovação do programa de prevenção ao homicídio de crianças e adolescentes. A gente já tem uma lei no Estado sobre investigação no caso de homicídios que não é cumprida, uma lei que socou a autora juntamente com a deputada Renata Souza e a deputada Marta Rocha e a gente quer ampliar um programa que capilarize esses entendimentos porque, quando a gente pega esses cinco temas, o que previne a violência é a educação, é saúde, é cultura, é território forte. Então, ao invés de investir num fuzil, na bala do fuzil, a gente investe num livro numa biblioteca. É desse lugar que a gente está falando de transicionar a política aqui. E tem os PLs que o Xande falou sobre a inserção do hip-hop na escola. Então, para os casos de violência escolar que a gente vê hoje, ou seja, para cada jovem que passou anos e anos traumáticos dentro do sistema de ensino e volta com essa revolta instrumentalizada por grupos nazistas para promover violências nas escolas, a gente tem um hip-hop como resposta. A nossa arma é a caneta, a nossa bala é as ideias, o nosso flow é a nossa arma. E é isso que a nossa juventude vem mostrar aqui, é isso que a gente quer trazer aqui. Então, quando a gente teve a experiência de, junto com a Funarge, construir o primeiro edital de rodas culturais do hip-hop, não foi nenhuma surpresa nossa ver uma juventude que é extremamente crítica e criativa, muito organizada. E não é por acaso, não é surpresa nenhuma que 80% dos inscritos no edital nunca disputaram nenhum programa de fomento ou incentivo do Estado. Ou seja, a gente está falando da Menosada que coloca o som toda semana na esquina e não é valorizada, não é reconhecido aquele trabalho como um trabalho de educação popular, como um trabalho de prevenção à violência. E, se assim o fosse, hoje a gente tem uma relação, inclusive, muito boa com a Funarge, pois, num primeiro momento, eles ficaram mas vai dar certo, eles não vão reclamar do tamanho do prêmio, que é pequeno, da quantidade, não, a gente vai junto, vai junto. E fizemos um edital histórico, um edital que uma roda de rima, quando sabia do edital, não guardava para ser falando farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, distribuía. Se inscreve também, 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 porque, quanto mais inscritos, mais aumenta a possibilidade de um edital desse ser feito de novo. E estamos aumentando, a gente está dobrando a aposta. A gente foi, esse ano, lá em Brasília, conversar com um governo democraticamente eleito do presidente Lula e propor também, Mink, está na hora de um edital nacional das rodas culturais do hip-hop. É 50 anos do hip-hop e precisa de incentivo e investimento para essa data. Vamos transformar o Brasil na capital do hip-hop. Nós temos esse potencial. Aqueles que inventaram o hip-hop lá nos Estados Unidos, eu convido qualquer um a ver aqui um react dentro do YouTube de algum MC americano ouvindo um MC brasileiro versando. Eles ficam abobalhados, escandalizados com o conteúdo lírico e a qualidade do som dos brasileiros. É dessa referência. O hip-hop é a nova MPB no Brasil. A gente precisa olhar dessa forma. Porque fala, ah, mas é rim... Não entendo nada. Mentira, tem hip-hop dançante, tem hip-hop sonzinho que é um xabequinho gostoso, love songzinha. Esse frio é bom. Então, falemos desse lugar, né, gente? Falemos do lugar da nossa juventude protagonizando experiências transformadoras. E é isso. Lá em Brasília conversamos com o MINK, conversamos também com a Secretaria Nacional de Juventude, secretário Ronald, que é um velho conterrâneo meu do movimento estudantil, e também alguém que sempre trabalhou pelas juventudes. Então, há perspectiva... É uma secretaria com muito forte intenção e pouco orçamento, como vocês já devam imaginar. Mas há previsão da Secretaria de Programas de Fomento à Empregabilidade da nossa juventude, de Formação Técnico-Profissional também da nossa juventude. Há perspectiva de fazer um grande Congresso Nacional com as juventudes do Brasil afora. E há muita política sendo pensada a partir da Secretaria Nacional de Juventude. Nós colocamos todo o nosso trabalho aqui do mandato ao longo desses anos à disposição da Secretaria para construir junto essas ações aqui no Estado do Rio de Janeiro. É isso, já falei bastante. Vou agora abrir também para os nossos componentes do fórum, para outras pessoas que eventualmente queiram falar aqui. Vamos abrir o debate qualquer coisa. Vocês me perguntam aquilo que você falou meio correndo, o que era direito? Aí eu explico. Vamos lá, mulherada. Então, falar... Eu só ia pedir para ver se pode ir passando o microfone, porque, do ponto de vista da gravação, é melhor falar no microfone. Eu sei que a gente se ouve, mas para a gravação faz diferença. Então, primeiro, já boa noite a todas, a todos e a todes. Gente, dizer... Deputada Dani Monteiro, desculpe aí, o trabalho de cléber é importante, mas como está sendo rico esse momento? E como a gente pode pensar em política pública se a gente não tiver a população. E pensar em população é pensar em juventude, porque daqui a pouco a gente não está mais por aqui. Então, acho que passou do tempo de a gente estar, na verdade, dialogando com esse segmento tão importante. E dar a vez também. Nossa, como é lindo e desafiador a gente estar nessa roda e ver dois jovens aí nessa cabeceira. É a gente pensar nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, é isso. E como é desafiador dentro da Casa Legislativa. Isso é ímpar. Isso é ímpar. Dois jovens pretos que estão dando o recado. E é aquilo que a gente vem sempre falando no movimento. Na verdade, nós não sabemos menos e os jovens não sabem mais. Nós somos uma composição. É isso. Nós aprendemos trocando. Todo mundo tem coisas para ensinar e para aprender, para a gente se salvar nessa selva, olha, se salvar nessa selva racista, que para a gente tem um preço muito caro, principalmente para essa juventude. A gente fez de tudo para que essa reunião não encaminhasse para a questão do genocídio da população. mas não tem jeito. A gente está falando de gente preta. Mas dizer que a gente conseguiu ressaltar aqui coisas importantes. De fato, a gente... Era importante falar do trabalho, mas é muito mais importante a gente falar da educação. A juventude precisa lugar de jovens. O Fórum de Mulheres Negras tem uma campanha tocada pela Ana Gomes, uma mana nossa, que diz que lugar de menina negra é na escola. E lugar de juventude é na escola. é disso que a gente tem que falar. Você trouxe coisas bastante sérias aqui, sabe, Dani? Muito sérias, que é a questão do orçamento. Então, a gente precisa pensar um orçamento para a juventude. Porque a gente precisa da juventude viva. Não adianta a gente pensar em educação, saúde, que também é importante. Mas se a gente não tiver a juventude negra viva, e se a juventude negra não estiver inserida nesse processo político, está faltando um segmento, não é democracia. embora a gente saiba que a gente viva numa democracia que inclui excluindo. Porque diz que bota para dentro ao mesmo tempo que bota a gente para fora. Bota a juventude. Bota o povo preto para fora. Então, é muito importante que a gente possa trazer essa pauta. Quero dizer que não é uma pauta que se encerra hoje. Não tem como. A deputada Dani Balbi trouxe várias questões importantes. Dani Monteiro traz outras. E a gente precisa reverberar isso para outros e outros parlamentares dessa casa. Porque eu sempre digo nas nossas plenárias, quem acompanha a TV Alerj, fica achando que a juventude preta... Primeiro, acha que preto não existe. A gente não vê lá, a gente vê aí a queda de braço que parlamentares negros e negras têm naquele espaço. E, segundo, a gente não vê falar da juventude negra. A gente não vê falar dessa juventude. E, quando vê, vê muito aí pelo que as notícias são. As notícias de Kecklin, de Menino Miguel, de Jacarezinho. E nós não queremos essa notícia. Nós não queremos. Nós queremos saber o protagonismo da juventude. a outra questão, o quanto é importante que essa casa ouça os jovens. Eu acho que fica um desafio aqui para o diálogo que a gente precisa fazer um esforço para, primeiro, que todas as plenárias, todas as nossas reuniões tenham representantes da juventude. Para a gente discutir tudo. Porque a gente quer ouvir a juventude. A gente precisa saber qual é o caminho. Quais são os caminhos que a gente tem traçado e quais são os caminhos que atendem. A gente não quer falar por ninguém aqui, muito menos pela juventude. A gente quer falar junto. Então, acho que fica um desafio para dentro. Se tiver a política de juventude, se tiver a comissão da casa, a gente precisa chamar, porque precisa ouvir. Porque quando a gente pensa na política pública para todos e todas, a gente precisa pensar na política pública para pretos e pretas e para a juventude negra. E aí fica a pressão. quando a gente fala de todos e todas em alguns locais, alguns territórios, principalmente na casa legislativa, todos e todas não têm sido pretos e pretas. A gente precisa que as parlamentares, os parlamentares negros, falem o tempo inteiro naquele plenário que está falando de gente preta. Porque não é todos e todas. E a gente já aprendeu isso, já se ligou nisso. Então, o importante que a gente vai começar agora é pensar na questão do orçamento, que eu acho fundamental. E a gente ter um orçamento que tenha nome mesmo. A gente precisa pensar num orçamento que atenda a juventude. Olhar para essa juventude e ver para onde vai. E aí eu não sei qual é o caminho que a gente possa pensar hoje ou para frente, Dani, e quais outros parlamentares que compõem o colegiado e dizer para você que é, sim, realmente um colegiado. A gente está numa segunda plenária e está nessa sala aqui. E a gente sabe que tem tantos outros parlamentares que estão juntos. É dizer que, embora a gente saiba todas as dificuldades que é a nossa presença dentro dessa casa, como organização de mulheres negras, mas isso tem sido importante. A gente tem ganhado parlamentares ou que estão envolvidos diretamente com a pauta racial, outros que querem se envolver com a pauta racial. Não tem volta, tem ida. A gente sabe que é difícil, mas não tem volta. Agora, outras questões que é muito importante a gente pensar para frente, e por isso quero deixar aqui na mesa, a gente precisa pensar no incentivo que mantenha esses jovens na sala de aula, nesse campo, nessa política de educação. E aí é isso mesmo. Acho que a gente precisa pensar nesse novo modelo de educação, que é o hip hop. A gente precisa ouvir. não dá para a gente ficar com aquela educação tradicional que dá preguiça da gente ir para a escola, que dá vontade de chegar e já cair fora. Da mesma forma que a gente precisa pensar em trabalho, mas não um trabalho que vai interferir na educação, vai fazer com que a gente fique mais cansado e não consiga ir para esses espaços. e esse orçamento que cobre, que é maior que todas as políticas, os orçamentos das universidades, e aí eu vou dizer que para a gente que é preto, a gente sempre diz assim, as universidades, mas a deputada Adana e todos os deputados sabem que para chegar na universidade, a gente precisa passar pelo fundamental e pelo médio. E lá está o nosso gargalo. A gente sabe que tem a lei, a gente sabe que tem os programas, que tem o Enem, mas não é verdade que a juventude preta está na universidade. A juventude preta está no meio do caminho do fundamental, está no meio do caminho do ensino médio. Por quê? Porque estão nas favelas e periferias trabalhando para comer e para garantir minimamente que essa família minimamente tenha uma condição que a gente pode chamar de indigna. A dignidade da pessoa humana em relação à comunidade negra é violada todos os dias. Então, a gente precisa ver de que forma que a gente vai discutir esse orçamento que tem mais dinheiro para armas, muito mais para armas, que é um orçamento que a gente pode chamar de orçamento da necropolítica do Estado do Rio de Janeiro. Porque vai armar o Estado, a gente sabe muito bem quem é o alvo. Quem é o alvo, quem tem sido o alvo e quem será o alvo. Então, eu quero saudades e dizer que... Nossa, desculpa. Acho que a gente estava certo quando a gente falou que não vamos falar de trabalho escravo. E a gente não falou porque a parlamentar é jovem, não. Mas falamos sim. Porque é importante saber. Você está hoje em uma comissão importantíssima. E os direitos humanos não é só correr para o Jacarezinho, como você fez muito bem. Não é só ir para o Lins, com a menina Kecklen. Não é só ir para o Salgueiro, para o pessoal do Mangue. Direitos humanos é garantir política de vida. A gente precisa sair da política da morte, de reclamar a morte, de somar a morte, de brigar pela morte, para a gente poder fazer política de vida, de empoderamento, de visibilidade. E isso é enfrentamento ao racismo. A gente precisa dar nome. O que não nos deixa viver, o que não nos deixa ocupar espaço, é o racismo. E é sobre isso que a gente precisa falar. Obrigada. Gente, a gente acabou não avisando sobre o tempo. A gente vai contar quatro minutos para o pessoal, para a gente poder também dar tempo para eles fazerem a resposta. Você quer falar depois? Então, depois, pode passar para a próxima inscritação. A Tayana vai avisar quando tiver faltando um minuto. E eu estou recolhendo as inscrições. Boa noite. Eu sou Cristiane Malungo, sou do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, sou também do mandato do deputado estadual professor Josemar. Primeiro, eu queria saudar essa mesa e a capacidade que a gente tem de fazer um diálogo intergeracional, porque parece fácil, mas não é. E a gente tem hoje com as falas, não principais, mas com as falas de destaque, tanto da deputada estadual Dani Monteiro, quanto dos nossos dois convidados, a juventude. Eu acho que é um pouco do que a Clácia falou, é a gente ter essa coragem e também ter esse... colocar a juventude para a fala e para a escuta. A gente falou um pouco aqui, acho que foi a deputada Dani Balbi que falou sobre a questão da importância de a gente pensar em políticas de trabalho e renda para a juventude oriundas, principalmente egressas do sistema prisional. E aí eu queria ressaltar também da juventude egressa do Degaze e também da juventude egressa de espaços de acolhimento. Eu trabalhei por um tempo na assistência social e a gente tem aí um vácuo dessa juventude que está nas unidades de acolhimento e quando elas precisam sair dessa unidade. Que não adianta só, que não é pouca coisa, ter um trabalho, mas ter toda uma estrutura para que possa organizar a sua vida e reorganizar a sua vida fora da instituição. Uma outra questão também que eu acho que a gente precisa pensar e com urgência de políticas públicas é da saúde mental da juventude negra. O número de suicídios de jovens negros é cada vez maior. Eu, conversando com uma assistente social que trabalha no Getulinho, lá em Niterói, ela falava do número de suicídios de crianças negras. Então, ela tem chamado muita atenção como é que a faixa etária de jovens e crianças que têm tentado suicídio tem diminuído. A gente está falando de 11, 12 e 13 anos. E adoecimento mental também, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Hoje, se uma mulher fala para mim, olha, eu sofri violência doméstica, eu sei apontar pelo menos em cinco equipamentos que essa mulher pode ir, inclusive unidade de acolhimento para que ela possa ficar. Se alguém me fala da comunidade LGBTQIA+, sofri transfobia, sofri homofobia, eu também sei indicar alguns espaços públicos onde pode ter acolhimento e acompanhamento. Eu me pergunto e pergunto para vocês, se eu perguntar hoje, sofri racismo, para onde eu vou? E aí não é só a questão jurídica, é a questão de acompanhamento, porque, como falou a Dani Monteiro, do mesmo jeito que a evasão fica na conta da juventude, a questão do racismo também fica na nossa conta. É a gente que tem que dar conta de procurar e procurar nos equipamentos públicos profissionais que são cada vez mais difíceis e escassos, porque psicólogo é difícil, psiquiatra, mais difícil ainda, ainda que a gente tenha as unidades como o CAPSI e o CAPSI. Outra coisa também, falar de juventude hoje é falar do novo ensino médio. É impossível um minuto só a gente falar sobre educação e não falar dessa proposta do novo ensino médio, que, inclusive, é uma proposta muito perversa de tratar de tratar a questão da educação, da educação preta, da educação da juventude preta, tirando dos currículos matérias que, para a gente, são fundamentais e achando que matérias ligadas, por exemplo, a empreendedorismo e empreendedorismo sem nenhum incentivo, porque você vai ser empreendedor, empreendedora sem incentivo real, e isso vai dar conta da nossa formação. E falar também da lei de cotas e da lei das 10.639, porque quando a gente fala de lei de cotas, a gente está falando de uma outra possibilidade de se pensar a educação. A gente está pensando em outras epistemologias, em outras metodologias, em outras referências bibliográficas, em outra forma de ensinar. Então, falar sobre lei de cotas é falar sobre colocar mais docentes, docentes nas universidades, mas é a gente pensar também em novas formas de licenciatura, novas formas da gente pensar e fazer a educação. O meu tempo acabou. Sou eu mesma? Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maria Aparecida, eu moro em Nova Iguaçu, e para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje e estar discutindo com vocês. Eu sou do Fórum de Mulheres Negras, eu sou dos agentes de Pastoral Negros, eu sou do Grupo Cabeça de Negra, faço parte do Conselho do Direito do Negro do Novo Iguaçu, mas principalmente eu sou professora. E, para mim, é uma grande alegria poder estar trazendo aqui as demandas que uma professora tem em sala de aula. Eu trabalho com o Ensino Fundamental II e com o Ensino Médio, e gostei muito da fala das duas, Dani. Mas, para mim, ficam algumas coisas que eu não sei, Dani, se você está fazendo um pouco esse enfrentamento dentro desse seu relatório. Mas eu vou levantar aqui, porque é algo que a gente vivencia na escola, como a gente vivencia também na sociedade, no bairro, enquanto membro do Conselho do Direito do Negro. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é a questão do esporte, porque a juventude da periferia, principalmente da Baixada Fluminense, a gente não tem acesso a esporte. Algumas pessoas, alguns colegas, alguns amigos, tentam fazer com que esses jovens tenham um pouquinho de apoio. Eles abrem um espaço no fundo da casa, um quintal baldio, para tentar tratar alguma atividade esportiva. Mas, geralmente, só atingem os meninos. As meninas negras nunca têm acesso à parte esportiva. Isso, para mim, é uma coisa muito séria, porque a gente não desenvolve isso nessa juventude. Outra coisa também, existem muitas praças, muitos terrenos, muitos espaços vazios. São espaços públicos. Por que esses espaços não são utilizados para se trabalhar a parte esportiva da nossa juventude, de que estão na rua à toa? À toa mesmo, andando para baixo, para cima, à toa, sem horas, sem dias, sem nada? Uma outra coisa que eu queria colocar em relação à questão da saúde. Se falou muito da questão da escola. Sempre se devolve para a escola a responsabilidade de uma série de situações que a escola, por si só, não consegue dar conta, porque ela não tem estrutura para nada disso. Se pede muito da escola, mas a escola não tem como responder. Então, para mim, fica a grande questão em relação à questão da saúde. A nossa juventude está com alguns problemas emocionais fortíssimos, porque a gente sabe que o racismo adoece, o racismo mata, o racismo segrega, mas eles não têm com quem falar, eles não têm com quem se apoiar, eles não têm aonde ir, não têm. Não têm saúde para a juventude preta. Ai, meu Deus, tenho que correr. Eu penso que as escolas têm espaço para você ter um profissional de psicologia, para você ter um profissional de apoio aos alunos que são portadores de deficiência e que são jogados também. É uma juventude esquecida que ninguém liga. Entendeu? Eu tenho que correr em outra coisa que eu queria colocar em relação à questão da ciência e da tecnologia. A nossa juventude de periferia, escola, eles não têm acesso. A escola que eu trabalho não tem um computador, se vocês querem saber. Como é que o aluno vai querer se interessar em ir para a escola? A questão de uma internet que seja popular para que a juventude possa acessar. Não tem. A periferia não tem. É um celular que fica todo mundo andando atrás e ainda tem que ficar roteando o meu. Então, assim, são situações que você não consegue avançar. Quando você fala de trabalho, de renda, como é que eles vão trabalhar se eles não têm acesso à ciência, se não têm acesso à tecnologia? Outra coisa, a questão da evasão escolar. Posso concluir? Vou concluir. Tem muita coisa, mas está bom. Só para concluir, a questão da evasão escolar que foi levantada aqui. Mas, se vocês forem olhar, o aluno que falta aula é aquele que trabalha no final de semana à noite, fazendo show, procurando arrecadar alguma coisa para levar para casa. Eles não têm força para levantar para estudar no dia de manhã. Então, também, a gente tem que pensar em relação a isso. como fazer com que eles, que também fazem esse trabalho, consigam chegar nas escolas nos outros dias. Muito obrigada. Desculpa, Demônica. Oi, oi. Olá, muito boa noite. Espero que a gente consiga, em algum momento, garantir as reis inscrições para todo mundo conseguir trazer todos os elementos, porque é realmente uma temática com muitos sub-eixos, com muitas questões a serem abordadas. mas, enfim, me apresentar. Meu nome é Pérola Quirino, sou militante do Levante Popular da Juventude, coordeno uma rede nacional de cursinhos populares chamada Podemos Mais e sou assessora do mandato da Marina do MST. Também sou de Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense e estou profundamente feliz que, a partir do fórum, a gente está conseguindo garantir um debate tão caro relacionado à juventude preta no nosso estado, que, como já foi citado inúmeras vezes e precisa ser reforçado, um dos estados que mais mata jovem preto no país. Queria, na verdade, trazer alguns outros elementos, porque as companheiras já trouxeram outros eixos que são muito centrais para a gente pensar a questão da juventude no estado, mas trazer alguns horizontes. Primeiro, pensar a juventude como um grupo social que é bastante marginalizado nos debates políticos. A perspectiva do jovem, inclusive, enquanto sujeito de direito, é extremamente recente. E pensar políticas públicas para a juventude, então, é algo completamente novo. E, muito por conta disso, também há muita dificuldade de a gente conseguir contemplar a série de demandas que envolvem falar de juventude. A gente fala muito que é um desafio muito grande construir um movimento de juventude, porque, quando a gente fala de juventude, a gente está falando, como já foi citado aqui, de educação, a gente está falando de segurança pública, está falando de esporte, está falando de lazer, está falando de empregabilidade, está falando de muitos eixos. e as políticas públicas têm que conseguir dar conta de responder a todas essas demandas que perpassam a vida da juventude brasileira, porque é isso. E a gente não tem que se limitar a um desses eixos específicos. A demanda é dar conta de pensar a garantia de todos esses elementos. A gente sabe que a pandemia foi um momento que aprofundou bastante as desigualdades sociais do país, principalmente para a juventude preta. Acho que destacar dois eixos que me chamam muito a atenção. Primeiro, a questão do aumento da entrada dos jovens nos empregos informais. Então, acho que a questão da empregabilidade é, de fato, um eixo que a gente precisa pensar bastante em caminhos, em soluções, em como lidar, como trabalhar com esse eixo. E acho que a questão da educação, mas principalmente pensando a atuação que a gente vem tendo por meio de pré-vestibulares populares, mas a impossibilidade que o jovem tem, principalmente a partir da pandemia, de enxergar a universidade como um caminho possível, de sonhar o futuro. Então, acho que a pandemia traz também um elemento que é a quebra da expectativa, a quebra da possibilidade de pensar em um futuro digno, de pensar em um futuro de qualidade e, principalmente, de pensar espaços que sempre foram negados para nós, de juventude preta, periférica, e a universidade a gente sabe que é um deles. Então, acho que pensar não só a questão da possibilidade de fortalecer a entrada de jovens pretos no espaço acadêmico, mas também pensar a questão da assistência e da permanência estudantil, não só a partir de cotas, mas de outras políticas que garantem isso. Só duas outras questões. Acho que a primeira é pensar as contradições sociais que circundam a vida do jovem. Quando a gente está falando do jovem, a gente está falando desse jovem que não vai para a aula, mas porque tem que trabalhar. A gente está falando de um jovem que está sendo disputado pelo capitalismo, que está sendo disputado pelo mundo do trabalho, que está sendo disputado pelo crime. Então, é muito doido a gente pensar mas cadê os jovens? Eles estão em todos esses eixos de atuação. E aí eu penso também como a gente consegue trazer os jovens para essa casa legislativa, como a gente consegue garantir a representatividade dos jovens aqui. Acho que o que Clácia traz como possibilidade de a gente tentar garantir a presença de movimentos ou de sujeitos da juventude nos espaços do fórum é realmente fundamental, mas acho que deixar a reflexão de como trazer a juventude para a LERJ é fundamental de fato. E aí, só para finalizar realmente, reforçar a questão do orçamento nas políticas públicas para a juventude. A própria SNJ, inclusive, não tem um orçamento próprio para a juventude, se eu não me engano, é 4 milhões de reais para o ano inteiro. Então, o que eles têm realizado é tentado conseguir emendas, outras possibilidades de garantia de recursos, mas, inclusive, a de meio nacional isso é uma questão, é uma demanda. E aí, como a gente consegue pensar isso a nível estadual também? E uma pergunta para a mesa, mas diretamente. Os jovens não têm acesso às informações relacionadas a políticas públicas. Se a gente conversar com qualquer jovem, ele não sabe lugares possíveis para poder entrar em contato para ter essa garantia das políticas públicas. O debate das políticas públicas para a juventude é, de fato, muito restrito. Então, queria perguntar, mais especificamente para você, o que tem sido realizado em relação aos programas da SNJ. Você comentou da juventude negra viva e tudo mais. Quais as atividades que têm sido pensadas, desenvolvidas, como a gente, enquanto sociedade civil, enquanto legislativo, consegue contribuir, fortalecer e garantir, de fato, que essas iniciativas cheguem aos jovens periféricos, negros, de todo o Fluminense, de todo o Estado. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Bom, eu não vou falar muito alto e nem vou falar muito rápido. Acho que estou ficando agripada. Meu nome é Rosilene Corcuato, sou da Baixada, é o município de Mesquitas, faço parte do Fórum de Mulheres Negra, sou do Grupo de Mulheres de Cabeça de Negra, faço parte de tudo que a Sida faz parte. É isso. Bom, a nossa luta, a nossa militância, iniciou também nesse tempo aí de juventude. E parece que é muito tempo, mas não são muito. Eu estou com 54 anos, comecei na militância, sabe Deus quando. mas essa luta parece ainda, sabe, ser a mesma, que é a questão de ter acesso, de ter possibilidade, de sonhar, de lutar pelas cotas, sobre essa potência que é a juventude. É muito bom ter jovem falando aqui, sabe? mas sempre esses jovens buscaram esses espaços, né? Mas, aqui nesse espaço, numa mesa da alérgia, isso não era. Ainda mais nós, mulheres negras. E aí eu vou estar falando de mulheres negras. Como era difícil, porque aqui nesse espaço não se viam mulheres negras, né? Então, como nós teríamos um espaço desse? Então, o diálogo, acho que, consegue fazer um avanço de falar, trazer essa pauta da juventude, de trazer para dentro dessa casa, como é potente essa juventude. E por que medo dessa juventude? porque essa juventude não é só para fazer cultura, para fazer esporte, é para assumir aqui cargos aqui dentro, assumir as comissões. E esse projeto, esse projeto político, de extermínio, eu vou chamar de projeto político, porque ele é financiado, é dinheiro público, é uma mão pública e tudo é público. E aí, o dinheiro que é para trazer vida, possibilidades melhores, não só para a juventude, mas também para quem está gerando essa formação, porque os nossos professores precisam ser melhor remunerados, à toa que eles estão nesse processo de greve, porque precisa realmente renovar essa educação e ouvindo esses jovens, o que realmente eles querem. Qual tipo de educação se fala tanto na tecnologia, mas eles acham que só o celular é tecnologia? É impossível isso. aqui só tem muitas informações que conduzem os nossos jovens a tanta coisa, mas traz o que de produto para a nossa juventude? Adrenalina? A mil? Porque a nossa juventude precisa também ser alimentada com coisas boas, com coisas que trazem os griôs, que trazem formação. Já estou terminando. Então, acho que essa aula aqui é aula, é uma aula de ouvir a juventude. Então, acho que isso também tem que passar pela nossa juventude lá no nosso território, a voz da juventude para a própria juventude, porque o que nós estamos fazendo aqui é só mesmo tentar dar visibilidade e dar potência ajudar, colaborar com essa juventude linda que nós temos no Brasil, que é a nossa juventude linda. É isso. Gente, só avisar que agora é generosa, depois eu germano, a gente vai encerrar as inscrições para dar tempo da resposta dos companheiros da mesa e uma demanda sempre do fórum é que termine sete horas, porque muita gente mora na Baixada, então, para isso, a gente vai encerrar agora, está bom? Boa noite. Meu nome é Generosa. Eu moro em Santa Teresa, mas eu me criei na Baixada Fluminense. É lá que eu conheci a Cida nas PJs da vida e na Pastoral da Terra. Cida e também aqui, a Rose também. Então, acho que a gente... Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu sou a filha mais nova de cinco filhos da minha mãe e meus irmãos estudaram num período em que você terminava e tinha admissão e você já poderia ingressar na universidade. Cria-se o ensino médio para impedir... O ensino médio foi criado por todos os militares, para impedir que o povo pobre alcançasse a universidade, porque, assim, uma mão de obra mais barata poderia servir para atender o senhor da Casa Grande. Então, por isso, o ensino médio aparece no Brasil. E a gente não pode esquecer isso. E agora ainda... O que nunca foi tão bom, agora está pior. Por isso, a gente não pode aceitar. E aí, uma outra coisa é que a gente ouve muito, até as mães falando que o meu filho é um empreendedor. Empreendedor de quê? Pop. Ah, o empreendedor pop da Globo, que fica vendendo que as pessoas, que estão atrás de uma carrocinha de cachorro-quente... Aquilo é empreendedorismo. Muitas das vezes, é exploração. e a gente não pode aceitar isso. Porque ele fica feliz que ele é empreendedor e ele não precisa estudar. Porque ele agora, meu filho agora... Eu ouvi isso. Meu filho agora é empreendedor. Então, e cadê? Não vai mais à universidade, não precisa continuar estudando, porque ele já está se virando. A verdade é essa. Se vira nos 30, sofrimento total e desrespeito total. E aí eu acho que a gente também tem oportunidades aí que a lei, Paulo Gustavo, mas se a gente não ficar em cima das prefeituras, para que elas façam adesão e para que esse recurso vá para a gente, vai ter que... Porque, senão, esse recurso vai virar o quê? Show do agronegócio, que é assim que as prefeituras têm utilizado, desses menininhos do agronegócio que ficam cantando nos municípios com dinheiro público. Então, acho que a gente precisa também, como sugestão, talvez a juventude pudesse responder um pouco sobre isso, o que está sendo pensado, como é que nós juntos... Hoje eu estou no mandato da Marina do MST, tem a Pérola aqui também. Eu acho que a gente tem feito... Apesar das dificuldades, a nossa bancada feminina nos orgulha muito quando a gente está ali acompanhando o trabalho árduo delas. Obrigada. Terminei antes... Boa noite a todos e a todas. Agradecer à deputada Dani pela oportunidade, o Fórum de Mulheres Negras, a minha amiga Cláudia, a Dona Enelê e todas, e toda a juventude negras e um... em alguns segundos de reflexão em solidariedade aos povos indígenas com essa lei massacrante que foi aprovada do marco temporal ontem no Parlamento Brasileiro. Obrigada. Agora, voltando a falar sobre a atividade de hoje, muito bem organizada, falando-lhes a casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é José Luiz Germano, sou assessor parlamentar e a gente vem tratando a questão ética e racial junto ao Estado do Rio de Janeiro. E aí foi-se falado de várias questões e eu vou levar o início... Em 2007, o Arissa e o Xande, eu fui trabalhar na Maré e na Cidade Alta, no projeto Primeiro Emprego, numa instituição chamada Ação Comunitar do Brasil. E nós trabalhamos com hip-hop na Maré, na Cidade Alta. Tinha um foco naquela época, que o seu atuário era bem jovenzinho. E nós trabalhávamos juntamente o hip-hop e os grafiteiros. Eram duas linhas que eram trabalhadas juntos e que dava certo, e que deu muito certo. E aí tinha uma temática que foi colocada aqui, será que todos os jovens querem ser grafiteiro ou querem hip-hop? Isso tem que se discutir com eles. Os jovens têm que ver qual o caminho e qual a cultura que eles se sentem mais à vontade. E aí, como eu vejo aqui o trabalho escravo. E aí, deputada Dani, eu vou fazer uma provocação à senhora. Eu tive o prazer de trabalhar no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí nós trabalhamos diretamente com as comunidades quilombolas, onde também tem jovens, muitos jovens, e trabalhando junto com as comunidades, nós andamos muito pelas áreas rurais do nosso estado, onde tem muitos jovens negros, nós temos indígenas, jovens indígenas, e jovens ciganos, que também não têm políticas públicas nesses territórios. E muitos deles trabalham em esquemas escravos. E aí, a política, muitas das vezes, ela é focada para a capital. E nós esquecemos da Baixada Fluminense, do Norte Fluminense, do Noroeste Fluminense. São temas que nós temos que levar para a discussão também nesses municípios. Essa semana, eu tive o prazer, está ali, eu não sei, não lembro o nome dela, mas está a chefe de gabinete da deputada Carla Machado. E nós tivemos falando um pouco sobre o turismo étnico. Turismo étnico. Foi falar de educação, foi falar da questão prisional, do turismo étnico. Que isso também é muito importante, levar o turismo étnico para as comunidades. E isso vai trazer recursos para vocês, jovens, que eu um dia fui jovem também, e também isso leva o turismo étnico para as comunidades. Para finalizar, agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui nesse momento, ímpar, eu quero dizer para vocês que tudo parte de algumas leis a serem cumpridas, porque existem algumas leis que hoje, infelizmente, Dani, não está saindo do papel. E nós precisamos utilizar o governo federal, Fundação Cultural Palmares, CEPI com a ANL, Fundação Cultural Palmares, com o João Jorge, nós temos que utilizar o BNDES, nós temos que utilizar a Petrobras, FINEP, isso tudo tem política e tem recursos para trazer para essa juventude. Mais uma vez, eu quero agradecer, não terminar sem lembrar dos nossos indígenas que vão sofrer, mas que já estão sofrendo, e também as nossas comunidades quilombolas e nossas comunidades negras. Obrigado. Bom, encerrada aqui as inscrições, a mesa vai responder algumas perguntas que foram trazidas, e eu também vou fazer primeiro até para limpar algumas coisas mais institucionais e deixar vocês mais livres para trazer a coisa mais da política. O debate do orçamento, de fato, é o grande arcabouço que a gente precisa se debruçar. Eu, quando entrei aqui na Alerte, me reivindico uma jovem mulher negra, mas falei que eu faria política de Estado, que, a partir desse lugar, o que significa dizer que é mulher negra, é de onde eu vim, quem eu sou, mas para onde eu quero ir é para além disso. Então, o nosso mandato é que sempre debater temas estruturais, o tema do controle das ações do poder público, da transparência, da fiscalização, inclusive a minha primeira lei aqui na Alerte foi de transparência. A gente tem um projeto aqui tramitando que fala sobre o orçamento temático da igualdade racial. O que seria isso? Há uma indexação de todos os orçamentos em todas as pastas que o governo seria obrigado a produzir um documento dizendo quais aspectos do orçamento atendem à população negra. então, perceba, o que a gente está propondo aqui é um segundo movimento para além do movimento que vocês propuseram já que o primeiro e óbvio movimento que vocês propuseram que grupos como o Grupo da Auditoria da Dívida Pública fazem esses debates historicamente é de um orçamento participativo, não um orçamento secreto do Congresso. Orçamento participativo não é isso. É um orçamento de fato mais distribuído com mais capacidade de decisões. a gente fez um segundo movimento aqui na casa que tem a ver com chegar nesse primeiro. Se a gente começa a ter a obrigatoriedade do governo indexar o que é o orçamento para a população negra em todas as pastas, a gente tem dados, materialidade para lutar. Falar, olha, a verdade é que não tem orçamento para a população negra. A verdade é que o único orçamento que não se interrompe na favela é o orçamento da bala do fuzil. porque, de resto, centros de referência da juventude vão e vêm. Eu já mesmo já fui professora de um CRJ ao lado do Jacarezinho, de Manguinhos também, um de cada, todo mundo acha que é o mesmo, mas na verdade tem dois. E foi um projeto que tinha primeiro emprego, formação dos jovens, capoeira, balé, e se acabou. Então, debater, inclusive, para onde foi o orçamento dos CRJs? Se eles se acabaram, esse orçamento foi incorporado em outro lugar? Então, debater a indexação do conteúdo do orçamento é sobre isso. E eu acho que é isso, gente. Um dia deveríamos fazer uma sessão do fórum só sobre orçamento, trazendo especialistas da pauta. Eu acho que a gente tem que se apropriar mais e mais dessas ferramentas. Para mim, é um desafio. Eu aqui falo para vocês com toda tranquilidade e humildade. Eu não entendia bolhufas quando cheguei aqui. Estudo diariamente, cotidianamente, para melhorar e me aperfeiçoar aqui dentro. Eu acho que isso é uma coisa a fazer coletivamente. O nosso projeto da aprendizagem previa também empregabilidade para a juventude que vem do meio aberto de ressocialização, do Degase. Mas falar de política aqui para a juventude nesse local ainda é muito difícil, porque o Degase não é visto como um espaço de ressocialização, é visto como um espaço, uma prisão mirim. Inclusive, a gente enfrenta há mais de quatro anos aqui na casa e consegue fazer não passar que o Degase seja movido da pasta da educação para a pasta da segurança pública. Para o nosso ver, isso é inviável e temerário de diversas formas. Enquanto a gente não chega no programa máximo, a gente vai fazendo as estratégias. porque hoje, se mudar, então está bom, o salário de todos os funcionários do Degase vai sair da segurança pública? Não, aí eles voltam atrás. A gente põe para doer no orçamento, no bolso. Para isso que a gente tenta estudar o orçamento para ir criando essas possibilidades. Beleza, beleza não, mas se vocês mudam o Degase para a segurança pública, todo o orçamento é da segurança pública. O Fundeb, a Seduc não tem nada a ver com isso. Então, vai ser isso? Aí volta atrás. Até porque os 5,2 bi que eu falei não é para garantia de direitos dos trabalhadores da segurança. Há mais de 10 anos, a Polícia Civil do Estado luta para o aumento do ticket dela, que é de 12 reais. Com um orçamento de 5,2 bi poderia ter um ticket maior, porque, de fato, se alimentar com 12 reais no centro do Rio ou em diversas cidades é um desafio. Ou seja, não tem, esse orçamento não é para, como foi nacionalmente para picanha e o leite condensado, não é isso. Aqui no Rio de Janeiro é puro suco de violência e violações. Então, é também desse lugar que a gente vai debater trabalho e renda num Estado que tem muita dificuldade. e é desafiador, sim, como o Generosa falou, sobre o rebaixamento de algumas pautas, de alguma forma. Mas a gente fica também aqui naquele velho ditado entre a cruz e a caldeirinha, porque a nossa juventude está procurando emprego nessa faixa etária. A nossa juventude abandona o ensino médio para procurar emprego. Como que a gente cria coisas que resguardem minimamente, sem perder o nosso horizonte revolucionário, mas tem, em média, estruturas de Estado que fazem políticas e que poderiam fazer política para os nossos. Esporte. Eu visitei, no final de semana passado, a região do Noroeste Fluminense e pude conhecer vários projetos de esporte e o quanto que eles estão vinculados com a vida da nossa juventude. Acho que, primeiro, é uma grande vitória o Bolsa Atleta ter voltado. É mais uma das medidas do presidente Lula que eu acho que deva ser reivindicada. O Bolsa Atleta precisa ser um programa mais capilarizado, mas, quando a gente fala aqui da aplicabilidade dos esportes do ponto de vista de praças, vilas olímpicas, é uma competência municipalizada. A gente tem tentado, até agora, com a vereadora Mônica Cunha, que assume um lugar na Câmara, tentando pensar como a gente trabalha essa ocupação das praças, que já é uma demanda do hip-hop no âmbito do município, mas essa ideia é o lugar. E, de o que nos cabe enquanto Estado, a pouca estrutura que tem de esportes, a gente vem batalhando, não é, gente? É um desafio. Para nós, o tema do esporte, que eu achei curioso que eu trouxe para vocês um balanço, uma prestação de contas no nosso relatório, e vocês levaram o debate como se fossem só aqueles eixos e nos questionaram por que o esporte não está. E, na verdade, vocês podiam debater do que quisessem. Eu que apresentei cinco eixos do nosso relatório, mas a gente tem se colocado nessa responsabilidade. Como a gente trabalha mais e melhor a pauta do esporte, que é um outro lugar que a nossa juventude entra. Falaram do tempo, desculpa, gente, mas o tempo, de fato, é corrido, é dinâmico. O que faz com que todas nós conseguimos falar daqui para frente é a gente manter a organicidade e regularidade desse fórum. Não tinha a menor esperança de que a gente consiga se debater todo o tema da juventude de hoje e menos esperança ainda eu tinha que a gente não sairia daqui com outros temas. Então, é um desafio para o nosso próximo momento. Bom, perguntaram também sobre as ações da Secretaria Nacional de Juventude. É isso, a gente fez uma parceria com a Secretaria, eu fui à Brasília, passei quase uma semana lá, conversei com vários ministérios, eu acho que é o momento mesmo de a gente tomar a política nas nossas mãos, até porque o orçamento, as estruturas estarão lá, se a gente não usá-las, esperando o momento que elas sejam 100% capazes de nos atender, na verdade, esse momento não chegará. Então, a Secretaria tem muitos anseios e tem construído muitas parcerias, mas é exatamente o que falou, o orçamento da Secretaria é apenas de 4 milhões. foi exatamente o que a companheira Pérola, que estava aqui, falou 4,2 milhões. Então, assim, não tem um orçamento, mas, de fato, eu acho que a gente tem que ocupar aquele espaço de política. A gente tem que, à luz do que os nossos camaradas indígenas estão passando, é perceber que o governo está sobre ataque, o governo federal está sobre ataque, a soberania do Executivo está sobre ataque e não é, não compete a soberania do Legislativo com a soberania do Executivo, isso é uma forma de narrar esse debate como se só pudesse um poder ter poder. E não, nossa democracia justamente tem a divisão entre os três poderes para que a gente tenha os freios e contrapesos que um poder regule, fiscalize o outro sem se sobrepor. Então, é sim a soberania do Executivo que está em xeque nesse momento. Eu fiquei muito presa na sua fala também, mas eu falo assim, a juventude pode não querer fazer hip hop, e aí eu me lembrei dos nossos griots que vieram antes e tinha aquela música que falava ninguém faz samba só porque prefere. A ideia ainda é a mesma, ninguém... Xande, você faz hip hop porque você prefere mesmo? 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 Preferir, não preferir, não. mas se eu pudesse fazer... Mas é o que tem, não é? É o que tem. A nossa cultura afrodiaspórica sempre foi ferramenta de organização e de disputa do futuro. E é isso que o hip hop é hoje, que foi o samba em outrora. Capoeira. A capoeira, exatamente. Então, não é porque prefere, de fato, eu acho que não é todo mundo que prefere, eu não tenho nenhum dom artístico de rimar, de fazer grafite, dançar, eu tenho dois pés esquerdos, então estou devendo nos elementos do hip hop. Mas, eventualmente, eu poderia estar fazendo rima, porque talvez fosse a única oportunidade que eu tivesse. Mas é... Enfim, mas é esse momento que eu acho que a gente revitaliza a cultura por aí, até para que a nossa juventude possa sonhar com outros lugares. cinco anos de hip hop crescendo na cena e o hip hop já não é mais apenas um boom-bap. O hip hop já é muito mais. Hoje em dia, tem MCs que usam a plataforma do hip hop para fazer outra coisa. Por isso que eu digo que o hip hop é a nova UMPB, porque há muito ali. Enfim, a gente também tem a perspectiva de ir estadualizando o trabalho do fórum e eu lanço o desafio de a gente debater as regiões do nosso estado também. Fica aí como uma temática futura. Eu, pessoalmente, rodo muito o nosso estado e gostaria que a gente debatesse mais estadualizadas as temáticas. Xande e depois, no início. Eu só queria agradecer mesmo o espaço. E só para complementar o que a Dani disse aqui em relação ao hip hop, é porque, normalmente, quando a gente fala de cultura, da arte, às vezes as pessoas pensam só no artista, mas existe toda uma produção por volta disso que são, provavelmente, a juventude também que vai estar trabalhando, assim como o técnico de som, o fotógrafo, o cara que vai, o cameraman, a pessoa que vai tirar foto. Então, assim, é todo um movimento também que abarca a juventude que está em outros setores, que às vezes é ligado a outra coisa também e que acaba se tornando no trabalho da própria juventude também. Em relação à lei Paulo Gustavo, a Secretaria de Cultura, esse ano, ela está empenhada totalmente em realizar essa lei aqui dentro do Estado. A intenção dela também é organizar algumas oficinas de formação para a galera poder aprender um pouquinho mais. inclusive, se não me engano, em junho vai ter uma nova palestra também, uma nova oficina também, junto com o MINK, aqui no Rio de Janeiro, onde vão estar passando mais informações sobre a lei. E, assim, é a gente pensar de que forma a gente está ocupando esses espaços e pensar de que forma a gente consegue incluir a população negra e periférica dentro dessa lei. Eu sei que é uma lei que abarca muito o audiovisual e eu acho que a gente também, como o Movimento SEI Negro, a gente tem muita coisa para registrar, acho que a gente tem muita coisa para guardar. Então, acho que a gente precisa desse material e a gente precisa se apossar disso para poder disputar e ganhar a nossa parcela dentro da lei Paulo Gustavo. E é isso, galera. Eu estou aqui para a gente poder trocar mais, porque eu queria aqui ficar mais tempo ainda conversando um pouquinho, mas eu também vou ter que sair já já. Mas, pô, fico aí também à disposição para colaborar no que for preciso. Estou junto aí com a Dani no mandato, qualquer coisa é só me procurar, tirar mais dúvidas também sobre o conselho, tiver opiniões para dar sobre o conselho, alguma crítica a fazer, pode falar comigo também que a gente repassa lá dentro. Eu acho que nossa função aqui é justamente essa. É isso, gente. Muito obrigado aí pelo espaço. Vamos, que vamos. Então, também gostaria de mais uma vez agradecer o convite por estar nesse espaço. Eu anotei algumas coisas aqui. Então, sobre o plano Juventude Negra Viva, que é uma ação do governo federal, uma das propostas que eu tive numa conversa com o nosso secretário, que é o Sorriso, de ajuda, foi a criação de um gabinete antirracista, principalmente no Rio de Janeiro. Eu trabalho na Renfa e nós temos um gabinete feminista antirracista, onde a gente atende voluntariamente jovens encarcerados, familiares de jovens encarcerados e jovens que acabaram de sair do cárcere. Atendemos pessoas criminalizadas, entendendo que o processo de aprisionamento é uma política pública também de extermínio do povo preto e o quanto essa juventude está encarcerada. E, sobre o edital, também queria parabenizar a Dani, porque eu trabalho no Observatório de Favelas e uma das coisas que a gente vê muito lá é o quanto o edital foi uma manutenção de moralidade do povo branco. Eram pessoas que sabiam como escrever um edital, pessoas que sabiam como se comunicar para conseguir um edital e que conseguiam esse edital. Então, eram pessoas brancas captando recurso, entendendo como distribuir esse recurso e onde distribuir esse recurso. Então, ter um edital voltado para o hip hop, voltado para a cultura é a compreensão também de que esse dinheiro vai para o povo preto, vai para a nossa juventude e isso é muito importante. Porque, quando eu digo de criação de moralidade, eu estou falando de pessoas que usam desse dinheiro, antes de a gente conseguir hackear e conseguir agora aprender a falar essa língua difícil que era escrever um edital. Você chega em uma favela onde tem vários coletivos que não conseguem editais porque não tem ninguém preparado para escrever um edital, não conseguem escrever um edital. Então, são as mesmas fundações conseguindo os recursos, as mesmas fundações conseguindo esse dinheiro e decidindo como que esse dinheiro vai ser distribuído. Então, era muita gente branca decidindo como esse dinheiro ia ser distribuído e como a manutenção do poder dele naquele espaço também, naquele território. Então, a iniciativa de editais para a cultura é muito importante, pensando na juventude preta. E, por último, um assunto que a gente não tocou muito aqui, mas é muito importante, é a nossa população trans. A juventude trans no Brasil morre diariamente, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos e as pessoas que mais morrem são pessoas pretas. Falar de transfeminicídio é falar sobre o genocídio do povo preto. Então, a gente tem que pensar nessa juventude e a manutenção dessas pessoas dentro da universidade quando chegam à universidade. A gente falou aqui muito sobre o espaço da universidade, chegar até a universidade, mas o processo de garantia da universidade para um jovem preto, além de adoecedor, que pode ser a universidade para um jovem preto, é muito difícil se manter lá dentro. A gente ainda não teve passe livre para a Baixada. Então, como a gente garante que o jovem preto fique na universidade? Já é difícil entrar, que dirá continuar e permanecer. Então, a gente tem que fazer esse recorte também para a população trans e olhar também por eles e por elas. E isso é uma das coisas que nós, do Conselho Estadual de Juventude, estamos pensando, criar esse GT pensando na população trans que tem ainda como principal fonte de renda a prostituição. Então, acho que é isso. A gente também precisa pensar. E é isso. O Conselho está aberto, obviamente, para a gente conseguir ter mais trocas. Acho muito importante esses fóruns que aconteçam mais porque eu seria convidada também. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. O fórum se reúne mensalmente e tem a eleição da direção do fórum, mas o espaço aqui da plenária, do colegiado, é aberto. Então, você está mais do que convidada a continuar acompanhando esse espaço. Eu presidi essa sessão, mas, como falei para vocês, outras deputadas presidirão outros temas. A própria deputada Balbi esteve aqui e outras assessorias que falaram são tudo componentes do fórum. Então, venha sempre. Até porque a gente quer esse diálogo permanente com o Conselho Estadual de Juventudes. É isso, gente. Fechamos? Nada mais a notar. Segue o Balbi. Aplausos. Aplausos. Obrigado.